Biografie, biografie, ça c'est biografie avec Kit Kat. Sous-titrage FR ? 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 Okay. Sous-titrage FR ? 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 Eu pensei que é isso, eu tenho um dia de jasca e tudo, que é um bom sel, um bloco. Um bloco? Sim, porque é o nosso trabalho, que é um bloco muito bom no dia. Meu querido, eu tenho um bloco em casa, eu tenho um dia de jasca. Você tem uma espécie de jaluzia? Jaluzia. Wow. Bom, eu tenho que voltar para o questionário. Nós somos explosivos. Você decidiu tomar um explosivo para quem é isso? Bom, explosivos, eu tenho uma espécie de jasca. Eu disse, porque, bom, o homem deve vir a gente, não pode ganhar avanços, mas não devemos ir mais, não devemos ir mais, não devemos ir para a música. Eu disse, bom, o bom ali é o Diakout, que é o Diakout, e é lá, se tem um bom pra mim, porque ele habitava no mesmo quartier, e de lá, nós vim, o senhor me encontrou Gracia Delva, e é lá, nós começamos a fazer a conhecimento, de lá, Gracia, ou eu jamais vim para a gente, porque eu conheci, eu tente tão feliz, até mesmo com a gente, meu pai, sua mulher, muito feliz com a gente, e minha mulher, e eu tentei com a gente, e medium para a gente. Ok. E, e Gracia, você tem um bom aqui, e você tem um bom aqui, e como você fala, eu tenho um bom aqui, desde que eu conheço nós, porque eles conheciam, e mesmo a gente não pode jogar, E aí, eu gostava que ele gostava de jogar. Eu gostava de jogar, porque ele gostava de jogar! Ele gostava de jogar! E aí, então, eu tenho um jogo de jogo. Eu faço uma boa experiência com jogo de jogo. É uma boa experiência que sempre me ama, jogo de jogo de jogo. E depois, o que eu quero ir para jogar jogo, é uma parte de ver filmes. Antes de ir para jogar jogo, Eu pensei que amitya com Gracia, que é importante na carreira, porque, of course, Gracia Delva é um icono mesmo, que eu avôo na business music. Falei-nos de rancorça, que feeling que você ganha de senhor, ou já disse que você ganha de senhor, ou mesmo que você ganha de senhor, ou seja, você sente que você ganha de senhor? Estou sentindo isso mesmo, senhor? Bom, eu senti que você ganha de senhor, porque Gracia é sempre que você ganha de senhor. 100%. E, quando eu venho a apreciar Gracia, é o que nós venhamos nos inglês. É lá eu venho ter mais apreciado. Eu acho que tem problema para ver, porque, assim, eu sou... Eu conheci o que eu sou doers de senhor, a companhia de senhor, quando eu falo que você ganha de senhor, quando eu fui um filme que você ganha de senhor, você conhece um filme que você ganha de senhor, que você ganha de senhor, não foi porque ele ganha de senhor, foi que ele ganha de senhor, foi para ser um amiguitado. Eu não sei como se eu ganha de senhor, mas isso é o que você ganha de senhor, porque não vai se fie ballade. De tudo lá, eu vou levar um barco que eu vou fazer para mim. Eu preciso de jazz, porque eu vou praticar. Eu vou fazer um explosivo. Isso me faz mal. Eu fiz o Michelza para mim, eu vou fazer um prazer. Eu vou fazer um prazer. Eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo. Retirei meu vídeo lá. Retirei meu vídeo lá. Mas aí tem um problema de gêner. Mas depois, eu sei lá, eu vi um parte, eu sou entrou. Em 96, eu entrou aos Estados Unidos. Eu sou tornou. Eu mesmo eu tornou em Haiti. Porque eu não estou aos Estados Unidos. Eu tenho um desmoço de evoluir na música. Porque eu sou a música de gente aqui. Eu não estou aqui. Antes de entrar, eu tenho um filme que eu não conheço. Eu mesmo, eu não sei. 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 e se objektif e mission a sa. Ou entrei nas Etats Unis? Ou entrei? Est-ce que a música é o primeiro bagaio? Ou como se fê? Ou você achou? Est-ce que você vinha de trabalho? Vinha de escola? Quem sabe que você não faz isso bem e decidir a entrar em Haiti? Eu não entendi. Eu entendi os Etats Unis. Eu não entendi. 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 Eu entendi o filme conquista em Haiti. Sim, Simpestrant na Haiti. Eu vinha de jazz. Parei, vinha de tarde, eu vinha de Minshew ou vinha de escola. Às estes em Arapes e Anglês. Um tempo que eu acho que o que me fez aqui. Ainda tenho a nostalgia. Ficou Ceco este e de ninguém. E aí, todos os dois. Mas tudo isso eu quero. Eu entendi aqui. Eu já fiz um beso de que você quer. Não entendi ou que você quer que você quer. Não. Não, eu entendi. Não sei. Mas eu ainda não gostei. Mas eu sou qualquer um problema. Nós temos que aprender mais à ter alguma coisa. Sim. Como eu aprendi, eu vou aprender. Eu aprendi sobre o superstar. Eu aprendi para mim. Eu acho que a gente está aqui. Porque eu tenho uma insidência. Não é simples. Eu não tenho muito insidência. Man Israel, eu tenho muito tempo. Eu tenho um todo confortocial. Eu tenho muito orgulho e não tenho muita gente. porque tudo o nosso necessário não se for mais triste para ter gente Eu aprendi uma família que eu soube e eu prometi que eu não se for mais 16 anos, 17 anos até agora, tem uma boa promessa Eu não gostei muito de ter gente Eu estava falando que eu gostei para ter gente que não se for mais não gostei muito de ter gente mas eu não gostei muito de ter gente mas eu tenho a gente muito bem é a tiaz. E o tempo que nós já fazemos. Eu vim de ir para as estadas, todo o dia. E André tentou. A tarde disse que era uma perda boa. Ele disse que era uma perda boa. Ele disse que era uma perda boa. E eu estava uma perda boa. E as estes dias salvez. Zenglen. 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 Isso vai bem. Mas, na época, eles eram as belas cores, que eram as boas, que eram boas, e eu não tinha que olhar. Eu já disse, eu 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 disse, aqui, eu disse aqui, eu disse, eu disse, Aí eu diria que este senhor vai ser meu senhor, ou sepressou. Eu disse que no senhor eu pegava aqui quando me fizer roba o can Eu não imagino que eu tinha um keyboard que eu tinha. E depois eu fui para o jazz. E depois eu não falava muito. Eu não falava de negócio. Depois eu disse que eu tinha um keyboard. E depois eu disse que eu tinha um keyboard. Ok, eu foco. E depois eu disse que eu queria fazer dois meses. E depois eu fiz um ticket para mim. Eu disse que eu escrevi em Ayo Por Ayo Menem. Eu escrevi em Ayo Menem. Semestre? Sim, e depois eu achava o keyboard. Eu deixei o keyboard. Eu disse que eu vou fazer o keyboard. Para que eu compara. E depois eu disse que eu não falava de negócio. E depois eu achava que eu não falava de negócio. Então eu achava que eu achava. Eu achava que eu achava que eu achava. Porque eu funcionava com isso. Eu ganava. E quando eu passei ele a certeza. Eu achava bastante ArtBush. Então eu achava quinheta de instrument. Então eu achava que eu achava. Eu kilow Social Security, Eu achava qualquer coisa que eu achava. E depois eu thinking melhor. Eu acostavaidades. Então eu escrevo fora desta. Nós criei origina, Eu comigo ele devia. Talking depTV. para mim. Jusca à présent, sim Samia Jodia, cê é Père Antito avec Fabrice Wozzi. Mais l'homme vint komanse a crêê-la, m'a dit nec-sa, merci, parce que eu te mette sa nan nan, m'a te plantel nan nan. E puis... Moi, je te pwemye kibode. Pwemye kibode. Pwemye kibode. Pwemye nou de te pwemye induit sa. Ah, gade, m'a adormi. M'a adormi, m'a adormi, parce que m'a m'a dit gen courant 24 sous 24, m'a djon courant 24 sous 24 en Haït. Ouais. M'a l'an klas de 6h, m'a fini 9h-10h. M'a l'an nan y sol. L'em tounen nan kibode pi red. M'a bagayem ap fè ke kibode. Kibode tout la jounen. Men pablie l'em rentre aux Etats-Unis et le 2 septembre, koko m'a rentre vreman nan Zenglen, 2 septembre 1996, m'a rentre nan Zenglen. E m'a l'an kaman m'a l'an klas. Ou poko, est-ce que le, l'an kèl... Kis sa m'an me pansse de ? Nan, m'am m'am pa, m'am pa. M'am m'am pa konya, l'oe. Mout, m'am m'am pa konya, l'oe. M'am pa konye l'oe. M'am pa konye l'oe, um 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 Então, quantos dias você faz isso aqui? 2 dias, 2 dias. Porque o Charlie, o Charlie. Eu disse que o meu papo não era, ele disse que eu queria fazer isso. Eu queria fazer isso. E aí, desde o ano, ele disse que a música era séria. Ele disse que ele era séria, ele era séria. E é isso que ele queria continuar a falar, porque ele disse que ele era muito ruim. Ele falou, ele falou, ele falou. Frente que o link 300 empresário né Nh billion из e-mais, eles começaram a fredging 아pção da empresa, outrosballos estão misturando. Ada tens dinheiro que lhe obriga保tação do investimento de taxismo em прошлos anos. Ele disse que é resistência financeiro! To發現 a empresa é Russell Shannon. Há 10,1 lugar com существ Cecília, ele desde os EUA que eles saem. A empresa não era세요. O três especialistas elas, 相amos pra recolher todos osculos interessados que eles conseguem. Por isso aí,via saber revo você ainda mostra que deus salidas. Nova Auf别aelyu, somos real deles. Os dos komunidades dos EUA. Fred Network and Consulting Firm Gare do HTK Nouveia Chegualez Youn sel kote nou rentre Nou fe tax nou Nou repare crédito E pi nou HTK Rev nou an Rede Fred Kounia da 407 489-1676 Website www.frednetwork.com Mespere que nou Ap Enjoy Story Niken son prudom Ki se invite nou jodhia Nan biografi Nan bote nou bel chapit Mpase ke se chapit sa Ki pral Mete Maestrone Ken son prudom Sou map la Nan HMI nan Nan pale de Integrasyon monsye Nan Zenglen Ou rentre nan Zenglen kounye Pale nou de Ki jan ou men mou wel Pa komparativeman avek lot Te diazko sou pase yo Bon Zenglen mka di yo Ke Zenglen Se an institushyon kote Lom te laden Yo grandim Yo grandim Kon wè Setok ou non l'ekol Wap ap apren Se konsamte yo Nan Zenglen Pase ke Bon se mwen te pipiti Ok Pi jen tout Pi jen Nan Zenglen Map ap apren de Tout ekyo Mi t notorious E Bim Amie M Gum Po ce que Epoch moi Ten Zenglen Mwen te Mwen te Mwen te Noen Nan 96 Mwen tre Na Zenglen Eu estava ali na minha mãe. C demokratia da fazenda daquality. São dois deuses musicas. naturais de melhoria com tirói negras. Então quando eu saibia, uma tantea de estudante eu aprendi tudo isso. Porque a experiência aqui continente é uma data que vive changeada. O koné Haiti, jazz lê, jazz a pô komanse jouê, eu komanse jouê, depi 9h pô komanse jouê. Se lê mwanté os Etats-Unis, m'dan de nega pvin du a 11h di soa, vã gaye, m'di o rekonsalê, m'abapren. Le sa zeng len te en konkurrança, avek zeng len plus ki pral design, apre ki pral lignolo. Experiençan, lê mwanté tre, tre jeun, e bon, lê mdi jeun, an di laj, laj, si pat nan ekip lan koné ala. E kore le pitit gason. Pitit, wè. E Obed, Obed. Obed. Nan laj Obed. E m'te ton, jon wè Obed ya, kon sa, kon kout slèm, tout sa odim devan, kon pa direk devan. Wè. M'abapren, m'abapren, m'abapren. M'abdi, ma e so richi, merci, jodian, panse, gan pil bagay mwen apren, an tan ke maestro mwen ye jodian, se m'si, se nan fason m'si, se te kon lid, ki fe m'apren, an pil bagay tou. Obed, e bi, pou m'akonto, eksperiençan te bel gen de wè, de ba tou, me lè m'te rentre nan zenglen, zenglen pat ap maché mèm, lè m'te fèk rentre. Ok. M'yankote, n'e te kon aljwe, an vwe pou chèz ak tab. M'yankote, apre sa, riti pot konan di a zanon, lè riti vene rentre nan zenglen, se lè sa riti avikri, kout plume riti yo. M'yankote, depie an le tempo. Lè, se premye neg ki sikwens dou, m'ka di, lè l fè sikwensi, m'wenn di, ki jo fè sikwensi bat ri, a konsalson lè ten pou m'wè bat ri. M'yankote, m'apren tout sa, gampil bagay m'apren de riti an pil, m'em le, gampil kredi yo bè mwen, takou nan solo, m'baye riti. Fe ve la paske, gen solo pou fè bel solo, fò jwen bat yo avo ale pou fè bel solo. E, m'se, m'se, le m'se ap fè m'wzike yo, takou, m'se vene avek mwzike sikwensi, mwen gen mwzike mwen rwe jwè, gen bagay mwen vene ave yo, mwen m'se kon vene avek majjonite bagay yo deja, mwen mwè jwè an tan ke kibod. Wawen? E, tout ekspéhans sa yo, se apren d'ap apren d'ou. Mw grandi ave yo, le livin mwè mwè maturite, kou kou ki jan pou jere, orkestrat kou, e pwi se la tou, mw komanse ap sikwensi, mwen kreye studio pam. Wawen, paske, palen nou, palen nou de pati sa, paske, ofkos, mwen konek, e won son go pou dou se, ou pou di an pil mwzike, pou amon ni, pou lot moun dou sa, palen nou de sa, paske, e, an pil moun kone, ke, ni ken son son, atis, ete tjema, e mwen, lem di ete tjema, e sè mwen mwzike industry, par ou pou pou di an pil etranje, tou. Wawen, lè nou de kesyon de vin, pou di mwzike, nan, ki jan sa pral komanse, ki pou mwen mwzike, pou pou di ou mwen? Bon, e, mab di, mersi a, Asad Franker, Fred Paul, paske, le, ou konen ou fèk rentri, fwa toujou jwenn moun, ki pou ba ou mwen. Fred Paul, te gen yen studio, a kite, a liya, kote el te kontrava, avek Frank Miret, le, Fred, tan de, jan mab jwennan, zengen, l'man de msim ka pou di. Pabli, mwen ki bwad, mw fèk achete, a. Mw tel mwa, mw tel mwa, mw bel dwet, mwa podwi seryeusman la den, mw fèti musikman la den. Kone yala, li di m, li ban mw tes, e, pou m podwi un album, pou Asad Franker. Wawen. E pi, m podwi album nan, mw sfeci kwen di, Asad vini il chante, men, pou al nan studio al epok, pou al donp, la pou on jounen, pou donp, on yun ou de mizik, la pou tout jounen ane. Wich, on bagay kone a swap, eksporte la ba ou 30 segonde. Waw. Wawen, telman, wone, teknologi avanse kone a, pa apou avet, tan sa. Paswe, ki bwad la gen, de output, si gen, kata output for an, je non fason, pou l bag, kata output wap wap, donp, chak, chak, pou donp, de output pa, pa, kik, wawen, lop, multi dial, pa, 5, le tan pou yon, retoune, kaset la, pou redomp, di pon paket. E se la, mou komanse a fe eksperyans, ok, ma pa apren a fèm tou, et min apren kompute, pou, paswe, se nan ki bwad de kon fèl avant, apre pou vin apren ni nan kompute. Kompute ase, le, mou gen o zan mim, ki abite bolakala, se sal te kon, lwi mari, misye te kon fèl ba, kompute, mi ti, ah, min tou jwenn sa, paswe, min tou fèl kom la, badom il a kèl moi, kèl lui, mi pari ma pa apren, koko, la ap demonte bak a kompute, sal te kon fèl. Mou tou re te la, ka misye ma apren, tout sa, li fèl nan kompute. E, la sa a te gen internet, internet la, c'ete 56k, lwi ap download. La vè di pou da, on nou don foto, lk ap wo, sen minute, on foto, on foto, on i jwis klik kon ya, wèl moun ya. Imajino musik. Ok. So se de la, nou komanse ap prena le djan, epi, enklul tout nan zenglen, nou komanse ap vini avek des, son di fèlran, kon koum toujou ap fè rouchèch, mpare te, fokis non solman, e tjema la. De la, l'komanse ap devlopi, l'ap devlopi, epi, de fredbol, fredbol komanse mette pou di deyo, yo komanse ap tendim, epi, se la, di komanse ban mwen, ou l'unye pou l'ot etranje tendim. Pou etranje te vin travavèm, sete musik de sepsyon. Nou pa l'antrena, paske sa, ou kon e chapit, e pwymye desna, e pon ti chapit ki piti, ou gopren, me, ou di ke l'ot te antrena zenglen, zenglen pa tap mache. Ouè, zenglen pa tap mache, me, le ritje vin nan zenglen. Oui, sa pral komanse, komanse chanje. Paske si ni kon ap juve pa gam moun, ki vini, ki vini ba y supor, kote li, li pra y chanje, le ritje vin nan avek tempo. Avek tempo, epi, bon, grazie a tout e kon, grazie a son nek m kad jou, pendan sue tan. zenglen pa tap mache, me, grazie a tap mache. Artis la. Parceke grazie a dat tout babe, e chop. Mon chere, fo vina ba la, map tan nou demè, kat la, la bo, la ba y tout nek kat. E por causa de um sacrifício para o Zengle, por exemplo. E por nós mesmo, nós estamos fazendo música. E por nós, nós terminamos e o álbum tempo foi feito. E por aí, o álbum foi lançado, nós começamos a ver o Zengle a mudança. Nós conhecemos o tempo como em Miami, que é a tecnologia. Eu mesmo, essa experiência, eu não sei como que eu estou fazendo isso aqui. Eu não sei como o Zengle a mudança. Como o Zengle a mudança, o Zengle a mudança. Mas, nós conhecemos o Zengle a mudança, eu segui o Zengle a mudança. Mas, o estilo de jovens? O estilo de jovens? Quem vai viver isso? Porque a fama, a fama. Não é a fama, é a música. Eu tenho a música, eu tenho a instrumento que eu estou fazendo. Eu tenho a música, eu tenho a música, eu tenho a música, eu tenho a música. É eu tenho a música, eu tenho a música. eu tenho a música, porque nós conhecemos, porque nós conhecemos, nós conhecemos, Nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos a случbane, de Zenglen qui te la, e li pata jemem senti mavou, kote ke li pata menmou e kesyon de kob It was the music. Est-ce que sa ou pense sa son bagay ki Zenglen? Zenglen ba, Zenglen api l'respect pou sa, pashke lona Zenglen, ou senti ou an fami. Ou senti son fami ki kem, ki kampe de yow. Yo pa, yo pa manupile ou takou pou yap sechou. Ou senti son fami kote boutisye, koko ou tout nek kon alka boutisye, la nou kon nou e ten manje, nou ba, te kon atachman nou te gen nan Zenglen ak yon nan lot, ki te vweman. Ou peuten se resyon ki sa ki fe ki fe ke Richie malge ke li nan klas toujou di Zenglen forever. Ya, mwen men map toujou di Zenglen forever, pas se tout jazz ki fet la ou soti de Zenglen. Sa nou ka dils, fom ta yon grap mba da di sa. Kouni yamoun, koman se ten de pali e de ni ken son pou dom, etranje, koman se Afrikan ton pou mizik. Ben, bon, la de Zenglen, wone, tout album ki te konan fet yo, yon fo yo te pas silaka la kan mèm, nan studio. E, Happy Fifty Kompah, silaka la nou, mwen em ritje, nou chuta am, si kwent yo ba sa. E, apri sa, nan, mette album, album deyo, et pi, mwen vin deside, fom gan di tou, ou ven, paske, fom bakare te menm kote, di, kom tout, moun ap pou albom, gen mizik yo la, m kon paket mizik yo la, jon e o chuta la. Mwen di, mwen di, mwen le, mwen le, ou nan Zenglen, Zenglen a fet suksen, men, ne ken son pou dom, toujou a fet mizik li, pas se wadomi, pape? Mwen map ba respet pou za, se ched li a bra. Ok. Paske, ou konen, telman gen mizik nan Zenglen, ou pa ka, epi mizik yo gen poa, ou pa ka vin nan nepot mizik. We. Svetou, sou a vini pou fè eksperyans, tok ou se pou mi eksperyans, sou a vini fè, pou pou l ka, ki pa nan stil Zenglen, vreman, pou ki sa m di sa, mizik yo li, decepsyon pa nan stil Zenglen. Non, di tou pa. Koko, ou e sa pa gen, vana, pada, 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 pa, pada, pa, pa, pa. Mwen chè, men m lem dami na decepsyon, di ge dwa pa passe. Ched li ta fe album, ched li te toujou pa se avem, pou m toujou jwesu. Mwen di, ma fok a don mizik yo, ma met ton mizik so au plak la. Mwen di, di e wwe. Ki mizik, decepsyon. La sa mre le deneer. Mwen ke nou alen na deneer la. Fok wou fok wou zikote, mwen ma vek deneer la konwese. Mwen kote. Pask ke, e genè moun nan lò site nan nan bize sa deneer, Alila Rivier, Richie, Nekenson, e, Gishakave, goun kote el sotis. Mwen ba, ki fèt kon sa. Mwen ma deneer, son long histwa, son long histwa da mou zimbe. Parle nou de koneksyon sa. Ok. Mal dounen sou decepsyon apre, nou medel la. Deneer se yon moun ki te bian ti awol. Ti awol di akotre deneer kote kabo. Kote kabo. Men ti awol se yon moun mkadi ki leve nan men. Pask ke sa yon gran fre mwen e bout ti awol. Mkadi se menen ti awol nan mizik men. Pask ke ti awol, se l'ekol, maman sot pran l'ekol, pas se depose l'akala, ti awol dene men gouman pil. Mwen pa la pas se sa, nou pa amèk jan lé. Se mwen toujou kontrole, l'mwen ma vèk nomen. Ok. Nomen basis. Wè, basis. Nomen se kouzem. Koko nou toujou ansam. Ti awol nou ganti. Fèt ti awol. Mlage ti awol nan ki bod e batel ti avan. Wow. Men ti awol gontal nan depi depi l'toupi ti awan ajen. E pi il vini lakala on le, panem nan, mwen ten gonti chan mamam, chan mamam, mwenye li mtou pwete ti stoutjou vla. E pi il mene on ti patnè mwen tou mens, bagay, e pi ti cheve pla, e pi mwenye mse ke mwen gita. Ti awol di, men fo konne dene pou pou kafè dene pali. E pi dene di, ou taran menm jwong bagay pou, dene pou an gita. Dene jwong bagay m pa jam tande nan la vi. Pa jam tande akko sa anko. Di ket, komou fe fe sa? Di ket, fò jwè sou album mwen, fò albom brel fè, fò jwè sou li, papa. E pi nou konmase konnekte depi an 2000, mwen konne dene. Nou konnekte la. Nou zami, pe pap mwen muzik, men konneksyon. E pi, m bak mwen konne si lte konnekri al epok nan, li di ni fè ti ekri l do. M di kom se muzisyon ye, men muzik lan. Se le sa mwen gal fe. Deception. E pi dene, chak swa mwen le dene, dene di ah, dene vene ekri muzik lan devan studio ah. Sa fe, nan 15 minit dene ekri tekst. Deception a. e depois de nós entrarmos dentro, cantamos. Mas que eu não decidi que há! Depois de nós continuarmos. Nós temos que cantar, nós temos que fazer uma melodia ou música, ou nós temos que fazer uma música, em inglês? Ou não? Não, não parece que não. Mesmo que eu faça, ananana, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer a melodia. Nós temos que fazer melhor a melodia, nós temos que fazer todo o trabalho. Nós temos que fazer um músico completo. Nós temos que trabalhar por muito tempo. e, okonza fe mwem trabalha vek dener, se pon moun ki pral pile pi ou koko jano trabal, nou respekte talan chak, vinalote tako lpap lp expoze se pal la boule e se sak fe nou dure tout tan sa, nou bien, nou vive tako fre, paske, ouel, si dener ouel, melodi mnan, bon bien mwen ouel melodi mnan, mwen di a mwem, da pôr so te kafe sa mwen di, ma es, ma se sale ni pape nan diskusso ava, men ou kon e gemoun ki kade, ni difisil se nan fay, nou mwen mwen adwene, nou, nou, nou klik, nansan sa, nou, nou trava e, pi de la, nou, nou komanse travaille, déception, mal mette l'album, Shedli Abram, jame dap zil do daler, mwen ka rekonekte istoa, et pi selam komanse expoze tout mwen ap zi, oh, déception diferent, déception diferent et pi, apre api, fifti kompa mwen, kobaf fete, mwen di, on a ge kon baf fete na api, fifti kompa i mi? mwen di, wwe, mwen ba, rockout de, di ma ptraft a vay me buy si l a mwen di, bon mwen se fom da fon albom du se le za mwen fè e, fabris souzye mwenye, fabris i porswe, wo kanem ta p mete mwen gen jalou, nou tel albom mi di, fabris i an kon se gwan fwen mabaw E para que vocês não façam um álbum, vocês colocam toda a música que vocês estão no seu lado, porque o que vocês estão no seu lado, quando vocês colocam em vários lados... Vai que vai. Sim. Então, vamos fazer. Eu digo que vocês estão fazendo três 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 transferências que fazem e que vão fazer esse mundo do futebol. Primeiramente, nós dizemos, quem é esse? Quem é que você fez? E quem é que você está fazendo? E quem é que você está fazendo? E aí, o transferência que você fez? Tati Jamen de West Palm Beach Fê que vô e carrega mil goutes no telefone gráce a que você está fazendo. Vá conta que você está fazendo. Vale. E aí, oDS problemas se terminam em Michelle. E aí, o que vem você está fazendo. Você tem o processo de praia... Você tem o ediyor. E aí, o celular circulam o paradem, você tem o formato, você tem o mesmo que você tenha conseguido servir. E aí, o celular circula você Federal. E aí, o celular circula você fica com relação ao cop fim entendeu? E aí, o celular, o celular está terminando, mas deixa eu fazer dangerous DE coffezinhas. E aí, o celular.. O que é a personalidade pública que nós conhecemos muito bem, é a Missyão Biografia. Hoje em dia, é o Maestro Nikenson Pudôme, e nós vamos entrar em um grande capítulo da Ville, que é o solo álbum que nós conhecemos muito bem, a primeira dança. Ou é a gente feito com a Happy 50, compa? Eu sou a gente feito de todos os lados. Eu sou muito bom, porque eu sou muito grande. E eu me disse, eu sou a Fabrice Teguet, que eu sou o meu canal, mas que eu sou a fazer. E a Fabrice Couto, eu sou a Chuta, que é Soleil Sound. Ok. E aí, Soleil Sound Chuta, nós nos discutamos, o que é isso é, o que é, o que é, o que é. E eu me disse, ok, nós avançamos. E aí, o álbum saoui. E aí, o álbum saoui, bom... Mas é que a produção foi fácil, a produção de um álbum? Bom, foi fácil porque a música está chegando. A música está chegando já. Ok. A única coisa que eu preciso é que eu preciso para fazer um álbum no studio, fazer bateria, e depois para mixar, porque a música está chegando já. E depois, eu tenho um time que está lá, o Dêner Seyid, Elila Pointe, o Zerbité York, o Mácleo Ben, tem um time que está chegando lá. E depois, como é que os bassistas, que estão lá, eles estão chegando lá, eles estão chegando lá. Nós estamos sempre trabalhando, e depois eles levam todos lá para trabalhar lá. Isso significa que o trabalho lá não é tão difícil, porque nós temos que ter um time que está trabalhando já. E depois, de lá, o Estudio Fête, eu vim pegar toda a música, o Météo, e depois o álbum saiu. Mas não esquecer o álbum na Souti, é isso que pode mudar a música. Sim, mas é que todos os músicos que estão lá, ou o Fête, ou o Météo, é que nós temos que dizer que isso vai ter um impacto na música? Ou você vai fazer isso? Não, não. Eu vou fazer música, porque... Bom, quando o álbum, é um álbum que é tão diferente para a época. Hum, hum. Eu vou fazer música, eu vou fazer música. E depois, a gente que está melhor, a gente que está melhor, tem a mesma visão. Ok. Então, nós temos a mesma visão, nós vamos fazer música que é diferente. Então, nós vamos fazer música que é diferente. Hum, hum. Então, nós vamos fazer música. Mas, sim, nós vamos fazer música. Mas, eu vou fazer música. O álbum que é uma série de... E... Eu me lembro, mesmo... Um site que é... Que é uma série de música, e eu vou fazer música, eu falo de música. Eu vou fazer música, porque eu falo de música, porque eu falo de música. Isso fazermos começar a falar de dois livros. Mas, eu não vou entender que... e se movman sa kit apre alfete se konsa album na tapre al cantone de todo kote e se album sa toukiba mwen e oportunite pou mka reach out pou mka arreve sou lot moun sou lot kote sou letranje ou mantini guadlou parce que mou sonje telman album sa te comense ap cantone en Haiti de todo kote partout e mou sonje te gon muzik kitere le jalou ki pat nan album sa kit apmache en pile martinik dan sa zengle ap desan mou te geta kit te zengle en me eske nou ke pou n pali doki nap gete sou pomia dansan me kit te zengle en importantou e album nan jondiyan li geta apmache la prive sou lot moun ou we empak lan me ou pat ou pat ou pat ou el kon sa m pat ou el kon sa mou te fe muzik pou muzik because i love muzik mou mem muzik ampil ki lo odi kiep ou moun bom mou mem ou le mdougi le mhm se le yo koman si relim ya pe par soari mba mem be ze chanti ou yo just ve pou la prezos bwe wow pou me chita no vip le samté kon bwe ampil le kou vwe nba bwe le sa guest appearance guest appearance ko kou moun kafé on wikend se sa selman mwen vini mchita mchita nan vip ya we have niket so put on in the house blablabla ebi awe sa kon bwe fete balaga wikend se le sa gode et lide maché vwema mme kisaki kisaki ponon tunne sous inglen kisaki palu pou so kité zenglen bon le rizinal te kité mhm au lieu mwen wè pou mal passé mèm misé mme dépassé avec gracia enkor pou nal retoune chèche chanteur et pis se le sa kenny potabal mwen wè avni mme son jeune garçon yapre lèm tout kote pou mal joué yap peyèm mme 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 pa mme 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 kent sol tout gig sa mme fom ta fom priya ta oui 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 fok le bénéfice de sa bat nopad jamb tombe dako bon mme de oblige fèr sa ki a bon pou ni kent son so parce dans la vie bon di du wè tete mwen mme mme de oblige fèl de oblige jere tete mwen parce que se batre mme zengle mwen zengle apil te te pou yel nan pou te kent mwen tou fèn so ou wè ke hey listen mme napre lem pou mme chita nan vip sam ba bezwen jwè bagay ywa maché bel mwen cete 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 jwè mwen malgris le sa mam dou parce fom bay bagay yo jwè mwen 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 kikip rye nan nan lem bral performe bram ikwa mwen 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 fèn go sa mwen kikip jwè bral 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 nan mwen mwen ou ou palé de sa et souvan de de kisyon de chante ya men pa kon padan ke ou mwen pa konet tete ou kou mon chante chante albom nan se la majer wye wye tap mach wye mwen bat konet mwen koum chante chante men mwen di harmonik mersi tout porske si mwen te ke to fe eksperyens chante chante nan bal gen baga mwen tap fe jodi mwen tap ke to fe deja mwen di harmonik mersi tout nan sos la mwen kon le mwen mam zwo porske fwa nou gen pati pozitif dene dene am vje gita ten mwen sou wone ma fe kom sou man vje boston epi dene man ni pwami kwa ten mwen chante de yor dene mwen patrof nan fe poe zi tout sa yes men se sa fe mwen jodi an tou paske wè se sa fe mwen mwen kire mon ni ten de ma fete ten pa kite m fete mwen mw 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 fel pou sove devan publik mwen 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 kite ka pren sa mal mwen pa pren mal mwen mwen pwane pwase sa fe mwen doujou di nan tout interview mwen passe avek dene se mwen pa prone mwen 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 dene nou soti wè 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 bag se dene ki toujou kape de dôme nan tout sa ma fè mwen pigra passe dene ser mwen dene nan mentalite se ta kon son gran frali mwen nan mentalite nan fason lpans ok et bi se kon sa album maché me album maché an nou pale de deception zami zami musik sa musik sa pale nou de musik sa de ki jan i de musik sa vi mi ki sa ti kompren de li e ki so vini kompren par apou vek sa lfè nan kaw y vre istoa istoa vwè mwen gon zami de mwen se zami bon bat nem nou fè musik ansan epi kon sa mwen fè musik lan mwen lé mwen mwen si jem dam men de loppe kokou gonzami tout an yo avek fi a toujou se fò mwen li bat se zan mwen epi mwen te sa la kalaj la mwen di mwen ti kal chè te mwen mak pa Eu não aprendi muito com a música, e eu não aprendi com a música, mas eu cantei com Texan e desenvolvemos a música. Nós fazemos a música Zan Mian. Eu aprendi com Texan e eu cantei. Zan Mian é a música. Eu disse que ele abriu a porta para mim. Como James Bond. Sim, sim. Quantum Solace. Sim. Ele era... Na época era MySpace que era a moda. Sim. Não tinha... High Five. Sim, tinha Facebook. Sim, tudo isso era para o colégio. Sim, sim. Mas, era MySpace. Eu escrevi algumas vezes. A gente disse que era uma pessoa que era uma pessoa que era feliz. Ele fez James Bond. Porque tudo isso era para mim. E eu viajava. Eu não aprendi com você. Eu não aprendi com você. Em vez disso era uma pessoa que vale. Com todos esses dias. Eu aprendi com seuحتório. Im alguns anos eles me puppyavam do CONCLIP para mim. E depois, ele me ei esperava... A mal fias, pessoal, vou chequei com Deus. Ele... Ele me 진 em Califórnia. Eu era um número L. Eu disse, ok. Eu disse que era um filme, um filme, um filme, um filme, realmente. Eu disse, o que você fez, para que você conheça. Eu disse, eu disse, mas se eu pudesse responder antes, talvez eu pegue em outro nível. Porque a música, eu pegue em um track mesmo. Eu peguei apenas 3 segundos a 6 segundos na música. Eu peguei apenas um filme. Mas ele é um fiel para mim. Sim, definitivamente. Porque ele é um crédito. Sim, sim. Ele é um crédito. Ele é um crédito, o filme terminou, eu peguei todos. Eu peguei até o nosso site. E é isso que abriu muito. eu peguei até o futuro. Você começou a acordar, ela vai e nossa música, então, ele é um crédito. Então, a gente pensa em jazz. Sim ou não? Não, eu não vou fazer jazz. Eu não vou fazer jazz. Eu não vou fazer jazz. Ok. Eu não vou fazer jazz. Porque eu forçava... Eu pensei. Odeni, forçava. Ah, você vai me fazer o meu primeiro álbum? Ou vai negando? Ou vai, sai, ou... É assim. Eu disse, ok, eu vou fazer o meu segundo álbum. Eu fiz o meu segundo álbum, que é o primeiro álbum. Eu não vou fazer o meu primeiro álbum. Eu não vou fazer o meu primeiro álbum. Eu não vou fazer algo assim. Eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo para convencer... Ralph... Ralph Mister Heidy. Ralf... Eu vou fazer tudo para convencer. Para fazer tudo. Eu não sou o que foi, porque eu já me assustou. Eu já tive que fazer tudo, eu não tinha que fazer tudo. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu fiz tudo, eu fiz tudo. Eu fiz tudo pra mim, eu fiz tudo pra mim. Eu fiz tudo pra mim, eu fiz tudo pra mim. E assim, eu fiz tudo pra mim. E aí, nós vamos fazer tudo pra mim e até eu ir pra mim. Mas eu vou fazer tudo pra mim, não vou fazer tudo pra mim. Fui quando a tarde eu falo em volta, quando eu falo em volta, quando eu falo em volta, me dão volta. Eu disse assim, não sei onde eu estou na televisão a dia, mas ele disse, não é que eu falo? Eu disse que ele estava me arrumando a cantar esse álbum. E eu disse assim, que a mengatado o fundamental que você faz e eu falo. Eu falei, não, eu tenho que ir para mim. E ele tem que ir para mim. E eu disse, eu tenho que ir para ele. Que é uma coisa interessante, eu disse, que eu ia ao lado do que está ali. Wow! Então, você disse, não é só que ele era um pouco de chávras, que ele tinha um pouco de chávras, e ele estava um pouco de chávras, e você pode descobrir que ele estava ao lado do que está ali. Isso é uma coisa grande. Eu convivei, senhor, para lhe cantar. na, 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 na group, na, na, não, não, na album na. Música Kiteria, Le Chou Love, é a sala da palha chate à avem. Se música que me interessou para me chate à avem. E aí, nós chateamos a gente, realmente. E aí, eu tenho mesmo que essa convenção. Ele disse, eu preciso chatear lá, é o Mac D. Eu disse, eu tenho mesmo com Mac D, e aí, nós começamos a... Mas, você já me disse, mas, você mesmo se encontra com Mac D? Não, não, não. Mas, eu tenho mesmo, ele disse, ele disse, mas, como se entende. Porque eu fiz muito, nós escolhemos um monte de fonte que ele vai melhor. E aí, eu disse, ok, eu não passei para a Mac D. Eu disse, mas, se entende. Mas, não sei se entende. Mas, eu não sei o que não é, mas, as pessoas que chate à avem. Mas, o que há pessoas que são os mis trabalhos da avem. Sim, sim, sim. Sim, sim. E, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, não é, sim. Tudo que eu tenho feito em, eu falei, oi, pode ficar bar de novo? Aí, eu falei, um filme que tem muito bom, eu falei, ok, isso é a verdade, isso é bom. Eu falei, sim. Aí, eu falei, eu falei, você falou que é uma reunião, quando é uma reunião, eu falei, eu falei, mas eu falei, não é reunião. E aí, eu falei, não é reunião. Eu falei, ok. Mas eu falei, não é reunião, eu falei, sim, não é reunião. Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora. Nós vamos entrar em Harmonique. Harmonique, chéri. Eu vou fazer isso agora. Biografia possível graças a Broughton Home Health Agency, TapTapSEN, Zafé Immigration, Fred Network and Consulting Firm, Papa P.I. Trading Group, Talena Enterprises, QVP Multimedia, Pearl of the Island, Restaurant, and Lounge. Nós vamos voltar sobre o capítulo do momento, capítulo do harmonique, é o que nós vamos ficar com o Nickinson Pudom. Finalmente, nós vamos conviver o Nickinson para aceitar para fazer um diaz que é harmonique. O chanteiro que é interessante é o MacDi, mas antes de ficar, o MacDi está no outro meeting com o outro diaz. Então, o texto MacDi diz assim. Diz, Papa. Agora é o que nós vamos nos reunir, o MacDi traz. Nós vamos falar de verdade, o MacDi diz é o verdade. Nós vamos todos nos reunir. E aí, depois de lá, eu vim para a guitarra. Eu mesmo, quando eu vim para a guitarra, eu vim para a guitarra. Eu vim para a guitarra antes, e foi Cédric Covey. Cédric, que vim para a guitarra junto com o senhor em Haiti. E depois, o grupo começou a repetir e repetir. Nós vamos começar com dois, três músicos, e depois, a gente vai ganhar problemas com a guitarra e depois a gente vai ganhar a guitarra. Ok. Então, a gente vai começar e o dia, o dia, os méritos, nós vim fazer a guitarra, então vamos fazer a guitarra, eu acho. Nós vamos fazer a guitarra à guitarra, então vamos fazer a guitarra. E a guitarra. E a guitarra, a guitarra, a guitarra. C'est-ce que... C'était dois-te-te-te-te-te-te-te-te-te. Não, 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 é Boly, Boly, Boly. Boly, Don Bully te sempre lá. Ansiens amigas 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 amigas. E depois é bom, depois é bom. Agora, hoje, eu digo? Monique, que vai ter o 15º aniversário, eu acho, no mês do outro ano. É um belo capítulo, uma boa música, uma boa música. E, fale de nós, de nós mesmo, pessoalmente. Que mais bel momento em Mounipour? Bom, eu quero dizer que mais bel momento é dois momentos. O momento da América Latina, nós vamos representar o país. É para o país, é normal, é uma barra que está em marcar até agora. E aí, nós vamos fazer quase em Paris. Em dois dias, nós vamos fazer isso. Isso é marcar. Você vai dizer isso. Você vai dizer que você vai dizer que você vai pensar em uma barra que está em milagre. Eu vou dizer que até agora, eu vou dizer que você vai pensar em uma barra que está em milagre. Você vai pensar em milagre, mas é uma barra que está em milagre. mas talvez eu trabalho porque eu tenho um pouco de mais que eu tenho feito a Monique tem um pouco de bons momentos mas um pouco de momentos difíceis e eu acho que nós saímos muito e a Monique atravessou um momentos difíceis e muito pouco de novo para nós est-ce que nós te conhecemos com a música? Bom, para nós, a gente tem grandes problemas e a gente tem um pouco de harmonia mesmo porque eu estou fazendo um pouco para harmonia porque nós estamos sempre aborrer hoje e eu estou fazendo é que eu estou fazendo durante um momento difícil que eu mostrei o potencial dokon que a gente trabalha o que a gente trabalha o que a gente trabalha o que tem sempre que está desde que nós vamos ter teto juntos. Se um mundo que não conhece, ou não conhece, ou não conhece um homem, quem pensa que o público não conhece de onde que você quer que você conhece? Mesmo que eu sou um sage, quando você está aqui, eu não sei o Monster, mas você não sabe o mal, ou não é o outro mundo. meu texto só... eu apenas me engança de sempre ainda não me abusa. Porque eu nunca me abusa muito muito, então eu não vou tolerar isso. Eu não vou tolerar meu texto mas talvez eu não tenha medo da minha parte. Mas no nível da música, não é só que a música. Não é só que a música. Talvez nós, que nós somos como músicos, não é só que a música. Mas não é só que a música. Que talento que você conhece você mesmo? Eu mesmo, talvez, no jogo que vem lá, eu sempre digo, mas eu não conheço, eu faço grafique, eu faço 3D, eu faço 3D, eu faço 3D, eu faço 3D, eu faço 3D mesmo, mesmo quando elas são grav cité plusieurs pendant l'interview e sem moun sa peut-être ou de geno pape Chita la ou na pali de Niken Son Prudhomme en tanke maestro avec plus de 30 ans de carrière Bon, la musique la se ma ajoute tout moun vraiment et vous me di merci qui son li même pour me di merci la musique la de ner ma klub bien bien toujours mais deux nex a eu franchement même l'homme de commencer et ça fait moujou di moujouy 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 parce que moujouyou kampe ouwe kote oute la pi fè nois c'est la moujouy ap tonne moujouy pour yom bom lumiè Mardi ete Djombagay touw et samman non prestasyon sans que nou pa rentre nan detay parce que se basa emisyon et il te dit ke et harmonique pa pfè moun kriye moun jave karimi moun jave kompa kriole si ou ta kompaga ou ta remedi sou mêm lign sa ki sal tapie bon moun pa pfè troup commenter but sa mkanchi depuis m existé et puis tim nan dakor et ap toujours ger dynamic parce que m pas vle la den yuf fosem la den mdeja la den eu creio e eu não vou gravar o bagalho que eu creio já. E o seu direito, eu creio e eu não vou gravar. E mesmo se eu não estou na harmonia de mim, eu sempre vou gravar a harmonia de existência porque eu tenho um trabalho, eu tenho um trabalho. Mesmo que eu não vou gravar a harmonia de mim, eu não vou gravar a harmonia de mim, eu vou fazer. Eu vou buscar um jogador de jogador para ajudar você a um momento difícil. Mesmo que eu não vou gravar a harmonia de mim, eu não vou gravar a harmonia de mim. Nós vamos fazer uma parte de nós emissão que eu conheço que nós vamos gravar. E isso é um jogador que eu vou gravar com a história. A história de gravar a música. A história de gravar a música. E então, a história de gravar a música. Eu vou 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 gravar a música. Ok, ok. Ano e soukonsa. Lamo se tolerans ki made apil pasyans. You na accepte lot jan lié ak tout defo, tout kalite. Liba, liba, liba klik anem. Lamo se tolerans ki made apil pasyans. Oh, sa se New Look. Ou ancha de melodi, ha? Si se lywik, se bap konil konsa. Ano e se yon desi. I'm serious. Let's try. You never know, you never know. Osa along, mi? Let's see, let's see. Mbap jwen yon nou? Si yon papa mli. Monsieur? Anale. Anale, bowe mamp, bowe mamp. Mn kel mou wè sa akadifisil pou mamp bo chans, ma. Ok. Anale. Let's see. Sa am konon papi jenie, mbap ze wou di kan mèm. Si yon neg ki aprete pou la vi, se mwen. Si yon neg ki merite glwa, se mwen. Sa son rap. Sa son rap. E sa se baki, se za. Ok. Bravo, yi baki. Se nou brem la. Bap ou den yon vye nou? Non, mbap brem. Mers. Bap se mbap gen yon nou? Oué. Kanchwa mi djou za. Ou e swap, swé nan melodi, ou pap gen yon nan melodi. Si se nan lyriks, sou pralani jisli. Bap se mpaten de lyriks yon kon sa. Anvan mtan don muzik, mtan de tout melodi l'anvan, apre lyriks sa briwe sou mwen. Nou pran fon. Sa, ou pap gen yon pe li fasil. Lan sa, gen de nou, gen de joun, ki pete tou ka goun eksperyans, ou bien si son moun, ou ka fonti pa le de moun nan. Ou pap gen yon pe mwetire nou, nou pa la den. An ale. Ok. Ou chwazi, gi we we radio a. Bon, gi we we, se frem, son ek mwen yon man bil, paske mse toujou moutre mou respect. Depui, depui anvan, gi we we rentre aux Etats-Unis men, mse te toujou ban mou respect, tout kote mpase. D'ayel, mse toujou di ket, li mwin fel, goun apreciasyon pou kompa, avek stil de muzik, mwen jowel, toujou di mga. So, evise nek, zon pam do liye, paske, nek po de pe, sen luy du no, se men mgo te anou. So, zeta kwe fwè. Wè, mwen pon de zièm. Mwen mwa landan, wwasy, mshita ma prend do. Oh, guess what? Mwen, nap chanje sa, wii. Paseke, wu pale de li telman nan interviyon, se gracia delva. So, wansi. Wse chou lò, da se, yo tou pou n'kone zak, ki apreciasyon pou li. wansi. Pase, wanko ane mwen, mabdi ba, yo jan, yo, si to moun bar, mabdi. Ok, nou t'an eme, pou ban nou, imprecyon ou, ou bien, ou konseil, kèlkou se sa vli, de formation musicale sa, ki se klase? Oh, klase pou mwen mwen, se klase. Se la klase. Soutou avèk Ritchi, relasyon mwen avèk Ritchi, e kote nou soti, ansam, dou, se nou ten nan mwen l'ekol lan, ka dis englen, e jo di a, Ritchi son gran frè pou mwen tou, lem du gran frè, son konseil pou mwen tou, takou, si mwen poublem, premye moun karele, se li ou bien dener. So, e, map dineg yo, kontinue travay a fèr, pou mwen zikahisien nan, e, ken be red, pala ge, paskou kon travay ka fèt, se nou, se nou liè. Mwen bon? Maistoni Kenson, e, se ton plèzi, pou nou te genyon, sou plato biografi, plou de 30 an de koryer, nou wè, ou grandi, e levé, nan zye publikan, e, jon te diyan, le, ou pale de maïsien, sonikenson, yon nan premye mou, e ki vini, se sajes, mpase ke se yon nan bagay, ki fe ke gon konneksyon, ki rete, antwe ou mem, avek moun, e, moun ki remen muzik, ou fan pil bagay, nan business muzik, slan, plou de 30 an de koryer, malgre, jis ka prezen, nan, e, nap konne, miye, mėtnan, mėsie. E aí 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 E aí